E aí, tudo bem? Tô aqui numa loja chamada Bad Bath & Beyond, nos Estados Unidos, e eu achei essa maquininha daqui incrível. Primeiro, deixa eu mostrar a máquina inteira pra vocês. É uma simples máquina, tá? Como se fosse aquelas máquinas, tipo de, sei lá, imprimir foto que tinha antigamente, né? Eu sou muito velha quando fala isso, né? Mas tudo bem. E essa máquina, o que eu achei mais legal nela é o seguinte, você chega aqui e você tá precisando, por exemplo, tirar uma cópia da sua chave de casa, né? Você tem uma só, quer tirar uma cópia pra sua mãe, tá? Você, ao invés de ir no chaveiro, você vem aqui, tem uma máquina, você enfia a chave aqui dentro e sai uma cópia. E mais, você pode tirar uma cópia da chave do seu carro. E mais, ainda tem uma parada aqui de cadeado, tipo, pra ler o código de segurança do seu cadeado. Gente, a máquina é incrível, assim, porque o que acontece, né? Quando a gente precisa dessas coisas, a gente nunca encontra o profissional certo e tal, aonde a gente vai fazer isso. E aqui, né, é uma forma de você se organizar melhor. Você ter numa máquina tudo o que você precisa, tudo numa coisa só e dentro de uma loja, tá? Uma loja onde você vai comprar coisas pra casa. Essa loja é muito famosa aqui nos Estados Unidos, então você vem comprar coisas pra sua casa, ainda aproveita nesse tempo e resolve o problema da chave de casa ou da chave do carro. Gente, isso é organização, né? Isso é você aproveitar o tempo que você sai de casa pra resolver alguma coisa e, no mesmo lugar, já ter alguém pensando em aproveitar, na verdade, o seu tempo, né? Em diminuir o seu tempo de ter que ir a algum lugar, fazer uma cópia de chave, resolver algum problema de chave. É muito simples, tá? Eu já usei uma máquina dessas aqui pra fazer uma tag pro meu cachorro, né? Porque coloca o nome, assim, que ao invés de você mandar fazer também numa loja, você simplesmente joga dentro de uma máquina dessa e sai pronto, né? Então você coloca a chave aqui dentro e você escolhe o modelo, você escolhe a capinha que você quer que saia e tal, e em dois minutos e tal, você termina e sai uma chave pronta pra você. É sensacional, gente! Isso é que eu acho incrível, assim, de pessoas e empresas que estão pensando em economizar o nosso tempo, né? Então é isso, queria dar essa dica pra vocês aí, de que eu vi aqui, tá? Que a gente sempre tem que estar de olho nessas dicas, assim, de organização, nesses lugares que tentam economizar o nosso tempo. Um beijo!